Hum, hoje é dia de relembrar o Beijo do Vampiro, uma história engraçada e aterrorizante que conquistou as 7 horas da TV Globo em 2002. Grandes atores fizeram parte dessa história, alguns já partiram, então chegou a hora da gente matar um pouco da saudade do Beijo do Vampiro e relembrar grandes nomes dessa novela. Curte, comenta, compartilha, bloco social Beijo do Vampiro começando. Oi gente, e aí, com saudade do Beijo do Vampiro, sucesso de 2002 na TV Globo? Pois é, essa novela foi super engraçada, envolvia vampiros, também tinha um tom bem legal de comédia e foi escrita por Antônio Calmon. Teve Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, Marco Rica, Alexandre Borges, Luiz Gustavo, Glória Menezes, Cláudia Raia e muito mais. Tinha um quê de terror, mas tinha um quê de super engraçada e super divertida. Grandes nomes fizeram parte dessa história, como eu falei, mas muitos bons nomes, grandes nomes fizeram parte e infelizmente partiram. Partiram para deixar a gente com muita, mas muita saudade. Então vamos lembrar quem foram os atores que já faleceram. Vamos começar pelo André Valle, que em O Beijo do Vampiro era o Osiris. André faleceu aos 62 anos em junho de 2008, vítima de câncer. Ele participou de grandes nomes da nossa história, como Selva de Pedra, sucesso em 1984. Seu último trabalho na TV foi em Vidas Opostas, na Rede Record. Lá ele fez outros trabalhos, mas ele brilhou mesmo, foi no Sítio do Picabal Amarelo, na versão de 1985 e 86 na Globo. Teve também Eduardo Conde, que era o rei Dagoberto em O Beijo do Vampiro. O ator faleceu jovem, aos 56 anos, em janeiro de 2003, vítima de câncer. Mesma doença que levou sua ex-esposa, atriz Beth Lab. O ator participou de poucas novelas, mas novelas marcantes. O Quinto dos Infernos foi seu último trabalho no ano de 2002, ao lado de Tony Ramos. Plumas e Paetês foi sucesso em 1980, mas ele brilhou, e talvez você lembre dele com muita saudade, em vários filmes dos Trapalhões. Eduardo Galvão era o Armando Bananeiras em O Beijo do Vampiro. O ator faleceu em dezembro de 2020, super jovem, aos 58 anos, vítima da Covid-19. Eduardo fez vários trabalhos na TV brasileira, na Globo, na Record, na Manchete. Bom Sucesso de 2019 foi sua última novela, mas ele fez também Apocalipse na Record, Sol Nascente na Globo, A Viagem, um grande sucesso de 1994, que até hoje faz parte da carreira do ator, que também brilhou em Caça Talentos. O Beijo do Vampiro foi a novela de despedida para Heloísa Mafalda, que viveu a Dona Carmen, um personagem especial para essa grande atriz, que faleceu em maio de 2018 por problemas respiratórios. Bom, ela também fez Brava Gente, O Clone, Pedra Sob Pedra, Por Amor, mas muita gente não esquece dela, num sucesso de 1985, como esquecê-la como Dona Pombinha ao lado de Ari Fontoura. Ela nessa foto está ao lado do grande ator André Valle. Outro grande nome de O Beijo do Vampiro foi Fábio Sabag, que era o Dr. Eulálio. O ator faleceu aos 77 anos em dezembro de 2008, vítima de câncer. Ele fez muitos trabalhos para a TV, para o cinema, para o teatro. O seu último trabalho foi em A Lua Me Disse, vivendo o Avelino. Ele também viveu personagens em Cubana Khan, Força de um Desejo, Caça Talentos. No cinema, ele brilhou em Maria, Mãe do Filho de Deus, de 2003, e O Veneno da Madrugada, seu último trabalho no cinema, em 2004. Gésio Amadeu era aquele cara sempre muito querido em tudo o que fazia. Ele foi o gentil em O Beijo do Vampiro. O ator faleceu aos 73 anos em agosto de 2020, vítima da Covid-19, causando uma comoção nacional. Bugados, de 2019, foi seu último trabalho para a TV e para o streaming. Ele também fez novelas como Velho Chico, Flor do Caribe, A Viagem, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chiquetitas, a primeira versão do SBT, e vários outros trabalhos. Bom, teve mais. Teve o ator Jorge Fernando, que também era diretor vivendo o Barbosão. Ele que participou da primeira novela vampiresca da Globo, que foi Vamp. Bom, o ator, diretor, faleceu aos 64 anos em outubro de 2019, vítima de AVC. Seu último trabalho para a TV foi ao ar pouco tempo antes do seu falecimento, verão 90. Mas como esquecê-lo em Eta Mundo Bom, Vamp, que rei sou eu, sua estreia na Globo aconteceu em 1978, como ator, como diretor, em 1981. O Beijo do Vampiro também contou com Mário Schoenberg, que deu vida ao professor Antunes. O ator também faleceu jovem aos 56 anos em maio de 2008. Vidas opostas, 2006 na Record, foi seu último trabalho para a TV. Ele também fez Linha Direta, A Grande Família, A Diarista, Da Cor do Pecado, Vidas Cruzadas, entre vários outros sucessos na TV. Talvez seu grande filme tenha sido Os Normais, o filme de 2003, mas ele fez também O Cheiro do Ralo, Mulheres do Brasil, entre vários outros filmes no cinema. Para encerrar, Sérgio Viotti, que foi o padre Ambrósio em Um Beijo do Vampiro, para lutar contra os vampiros. O ator faleceu aos 82 anos em julho de 2009. Duas Caras, Sucessos das 21 Horas da Globo em 2007, foi seu último trabalho. Ele também fez a série JK, Um Só Coração, Os Maias, e até hoje é considerado um dos melhores, mais capacitados atores brasileiros, e nos deixou em 2009. E aí, estava com saudade do Beijo do Vampiro? Quer saber mais sobre outras novelas? Qual novela a gente pode relembrar aqui no seu bloco social? Curte, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram, no Twitter, arroba blocosocial, aquele beijão, aquele beijaço, tchau, tchau.